È节ico fulgurante É节ico federal É节ico fulgurante É节ico fulgurante Vai socomando na buceta Vai socomando na buceta Vai socomando na buceta Peguei de quatro De quatro Caralho Caralho eu dei dinheiro De quatro Vem xê De quatro De quatro De quatro Vai pegar sim É a vela gosta da putaria Já mudeu o vulgo malvado Médico fússio, médico fússio, médico fússio Médico fússio, médico fússio, médico fússio Vai socando na buceta Vai socando na minha buceta Vai socar na minha buceta Vai socar na minha buceta Cheguei de quarto, de quarto, de quarto, de quarto, de quarto, de quarto Vem, vem, cheiro